A Mugen Produções apresenta Banana Rock Festival Depois do sucesso da primeira edição Você não pode perder o melhor festival de rock da comunidade brasileira no Japão Banana Rock Festival Sete bandas ao vivo mandando o que há de melhor no mundo do rock Banda Eco Delta Cracks in the Ground Maurício Massuda e Banda Sintonia Mística Influence KTNT Participação especial Ventura A banda escolhida pelo público na primeira edição Banana Rock Festival Dia 5 de janeiro a partir das 14 horas no Night Café em Comaki Banana Rock Festival Entrada única, mil ienes com direito a um drink Banana Rock Festival Aqui o rock fala mais alto Eu vou enviar o palavrão Cô O que é que as a escolha do sollen? A fonte de mulher Agora é a fonte deиниço